Mais um vazamento de filtro lubrificante na Hilux Olha isso Olha a quantidade de vazamento aqui Tá vindo lá de cima Na Hilux Nova, como vocês já conhecem, o filtro lubrificante fica deste lado aqui embaixo Da Hilux até 2015 Fica deste lado por cima Olha lá E o filtro, pelo visto É da marca Fran Olha aí Vamos remover esse filtro e vamos descobrir por que que tá vazando assim E eu vou até cantar pedra Pode ser o anel do filtro anterior O anel do filtro velho que ficou em cima Mas vamos conferir isso após a vinheta Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube! Sim! O seu canal preferido Já foi o canal preferido de muita gente Ó, estamos aqui por volta do mês de setembro, outubro Estamos com 43 mil, mais de 40 mil inscritos Missão para 2021 Missão para 2021 Fechar este ano com 50 mil inscritos Então você tem que fazer a sua parte Compartilhar o nosso canal E indicar para os amigos e falar Se inscreve aí! Beleza? Olha o que temos aqui Mais uma Toyota Hilux realizando revisão Realizando Revisão brutal! Né, Dimas? Dimas, o boliviano do canal O Dimas fica fazendo com a intriga da oposição Dizendo que aqui é o maior canal De Hilux do mundo Vamos lá olhar Como vocês perceberam aí Já na introdução do vídeo Tem um vazamento absurdo aqui no veículo Olha só Olha o vazamento que está aqui embaixo Certo? Muito bem Esse vazamento A fonte dele A princípio Está vindo do filtro de lubrificante E é da Fran Tudo que é da Fran Porque é aquele famoso filtro laranjinha da Fran Então a gente vai fazer o que? A gente vai Tirar ele fora E como eu falei para vocês Se esse cliente usa Fran A Fran historicamente Eu tive até um problema na Orion Quase que eu fui mandado embora Por causa de um filtro Fran Por causa do anelzinho de vedação E quando a gente tirar o filtro Eu conto isso a estourar para vocês Beleza? Vai ser trocado os amortecedores As buchas estão cansadas E é amortecedor daquela marca Que eu já falei para vocês Que não funciona na Hilux Certo? As buchas estão estouradas O amortecedor do lado de lá também Já está vazando Está começando a suar Olha lá Já está vazando Certo? Começando Quando começa a suar o amortecedor daquele jeito ali A merejar É sinal que já está O amortecedor já está fraco Uma Toyota Hilux 106 mil quilômetros rodados 2013 Beleza? Hilux Hilux com baixíssima quilometragem Vandela 2013 E vocês estão vendo que a camionete é excelente Olha que camionetaça, gente E como você sabe que ela tem 100 mil quilômetros? Primeira coisa Olha aqui Etiqueta no tanque Fazia tempo que eu não via essa etiqueta no tanque da camionete Olha aí Certo? Os selos aqui no diferencial Com certeza vai ter aquele do cardan também Vamos lá ver Vamos ver se tem aquele do cardan Etiqueta do cardan Aí como eu falo para vocês Você quer descobrir Se a camionete é boa Olha aí Estou falando para vocês que tem Olha aí Olha aí Etiqueta do cardan Vamos ver a data que foi feita desse cardan Vamos lá Cadê a data? Está meio apagada aqui agora Bom, não consegui ver a data aqui Acho que está por aqui assim Mas enfim A etiqueta está apagada Essas evidências que eu estou mostrando para vocês Quando você for comprar uma camionete usada Você olha se ela possui essas evidências Que aí você está comprando uma camionete realmente Porque ela cometragem Nesse caso aqui Centro e poucos mil Tem um galho aqui Mas vai ser tirado na revisão Mais uma etiqueta aqui no diferencial dianteiro H37 Aqui na cara de direção Está vendo? Camionete excelente gente Excelente E com certeza Que esse amortecedor que a gente vai colocar agora para o cliente Vai dar a diferença do comportamento dela Então a gente vai fazer aquela revisão brutal Padrão águia E olha o que eu já falei para vocês Não sei se eu já falei Mas eu vou recapitular Esse vazamento aqui Estou indo lá do filtro Estou numa gota aqui Aí ele vem aqui atrás Pegou aqui Pegou aqui Pegou aqui No tanque Aí ele pegou no diferencial aqui Pegou aqui no diferencial Certo? Vamos ver se chegou a subir na tampa traseira Não, não subiu na tampa traseira Não Camionete Boa moçada Moçada não né Guerreiros do BDA Camionete sensacional Não tem nenhum vazamento Tirando este do filtro Não tem nenhum vazamento Aparente Vamos baixar ela aqui E vamos dar uma olhada por cima do filtro aqui Como estava falando para vocês Eu tive um problema na concessionária Quando eu estava lá com o filtro Fran Uma camionete veio fazer revisão E tinha feito revisão fora Em algum posto Alguma oficina E tinha um filtro Fran E eu era recém Tinha acabado de entrar na concessionária Eu fiz a revisão Tirei o filtro Fran Coloquei o filtro original em cima E tinha que queimar o freio da camionete Fui queimar o freio Nossa No meio do caminho Você deu luz do painel Quando eu olhei embaixo assim Lavou De óleo por baixo Mas chega escorreu Chamei o guincho Levou lá Falei Agora rodei né Agora o jacaré me pega Facão vai cortar a minha cabeça Aí os mecânicos chegou Deu aquele apoio ali O gerente chegou junto E olhou E o pessoal falou Que filtro que era que você tirou daí Quando eu mostrei Que era um filtro Fran Ele falou Não esse filtro aí Tem que ter cuidado Esse filtro laranjinho Você tem que ter cuidado com ele Que ele Solta O anel de vedação E o anel fica preso O anel velho Fica preso lá no suporte Vou falar pro milionário Tirar esse filtro aqui Vamos ver Ó Dá pra ver certinho Que tá lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha aí No filtro Tá vendo Vou pedir pra tirar aqui agora Esse filtro Pra gente filmar aí Beleza Então é isso Então essa que é o caos de oficina Eu ia contar pra vocês Tira o filtro aqui Milionário Por favor Rapidinho aqui Milionário Acabou de chegar aqui Vamos tirar Então esse é o carro de oficina Então depois disso Não só o filtro Fran Mas como qualquer outro filtro Eu já falo pessoal Cuidado Pro anel de vedação Quando você tira ali A vez gruda E fica grudado lá no suporte Beleza Então é isso aí Milionário tá aqui Mas só agarrado na orelha Tô olhando a caminhonete Por cima Olha a caminhonete Olha esses parafusos aqui Tá vendo Tudo limpinho Tudo cromadinho Tudo no seu devido lugar Filo de turbina Vai ser trocado também Aquele aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Ó o filo de turbina Pode baixar Cadê Tô conseguindo pegar ele aqui Tá vazando embaixo Mas enfim Esse aí O milionário No comando Do ataque Agarrado na orelha Vamos comprar Em tempo real Aqui a remoção do filtro Vamos ver se tá frouxo Também Pode ser apenas frouxo Vamos lá ver Opa Esse vídeo de youtube Não tá fácil Tá frouxinho Deu toque Então vamos lá ver Vamos tirar o filtro fora aqui Certo Vamos dar uma olhada No serviço dessa caminhonete Olha o que será feito nela Amortecedores Bardal no motor No tanque O estabilizador Carro de molejo Corrêa motriz Filtros Junta do câmbio Óleo do câmbio Ser trocado Óleo dos diferenciais Show de bola Né Ó o milionário Removendo aqui Bom o filtro Tá ok Gente Tá aqui A junta dele O anel que solta É esse aqui Esse anelzinho Que solta Aqui ó Olha a facilidade Que ele solta Ó Tá vendo E algumas vezes Ele gruda lá Na face Na face Do suporte Do filtro Tá mais melado É aqui ó Mesmo Mesmo Mais ou menos Que deu No man Será Parece Esse lado Tá limpo Tá vendo Uhum Esse aqui Daqui Aqui Tá Vamos ter em contato Com a França Tem Se tem Garantia Vamos ver lá Deixa eu ver Deixa eu ver lá Não tem um anel Lá não Né Ó Tá vendo Ó Ó O suporte Do filtro Aí Olha lá Gente Aí Guerreiros Tá vendo Ó Ó O óleo Ali Escorrido Ó Quando o anel Gruda Ele fica Ele fica Aqui em cima Esse anel De borracha De borracha Colado Lá Fica Grudado Lá Aí A vez O lubrificador Não vê E monta o filtro Novo Em cima Desse aqui Ó E aí Que dá O problema Nesse caso Aqui Não foi O que aconteceu Ele tava Um aperto 100% Mas parece Que não era Aperto Não Não tava Aquele aperto Mas também Não tava Bom De qualquer maneira Vamos lavar Certinho Ali Vamos lavar O dreno Ali Tá vendo Ali Tem uma represinha De óleo Ali Vamos dar Um talento Isso aí Show de bola Moçada Guerreiros Milionário No comando Do ataque Já tá Agarrado Na orelha Dessa revisão Aí Tampa de válvulas Removida Pra troca Da junta Olha o tamanho Dessa mão de obra Que tem que fazer Pra tirar a tampa de válvula Intercooler Cano de bico Tubulações Chicote Dos bicos Olha que mão de obra E Olha aqui Como essa camionete É bem cuidada Gente Vocês viram Tá com mais de 100 mil Quilômetros Olha como que esse motor Está limpinho Por dentro Olha que beleza De motor Gente Não tá aquele Pretão De motor a diesel Não tem borra Não tem nada Tá sensacional Essa parte de cima Do motor aqui Carro bem cuidado Olha aí Quando eu digo pra vocês Carro bem cuidado É outro nível Você a gente vê Nas entranhas Do carro Quando a gente tira assim Isso aqui é a prova maior Do bem cuidado Que significa o que? É sempre óleo de qualidade Trocado na quilometragem Correta Ou Antes da quilometragem Correta É impressionante Como tem gente Que insiste Que pode andar Mais de 10 mil Quilômetros É impressionante Naqueles vídeos Da Da Hilux Que andou 17 mil Quilômetros Esse vídeo aqui ó Não pode andar 17 mil Quilômetros Repito Não pode andar Se eu tirar Se eu tirar a tampa De valo Daquela caminhonete Vai estar Preta Certeza Que vai estar Preta E o pessoal ali Que nada Falando que pode andar 20 mil quilômetros Que tem caminhão Que anda Gente Você quer comprar Caminhão Que usa 30 litros De óleo No cárter Pra uma Caminhonete Que usa 7 litros Ô velho Por favor Por favor Por favor Por favor Não força Não força Senão eu sou obrigado A te xingar Não força Senão eu sou obrigado A te ofender Você me obriga A te ofender Um caminhão O caminhão Do meu pai Que é um caminhão De 330 cavalos Usa 25 litros Imagina um scanner De 500 cavalos Eu falei 30 aqui Pra ser conservador Mas deve ser mais de 40 Eu imagino Aí você quer Quer comprar 40 litros De óleo diesel De óleo lubrificante 40 litros De aditivo Com 7 Cara É tudo proporcional Jovem Por favor O meu caminhão Truco que eu tinha Era 22 litros Se eu troca de óleo dele 22 Enfim E trocava com 20 mil quilômetros Olha a quantidade de óleo Então Esse cara aqui Com certeza Ele anda O dono Cuidadoso Anda com óleo correto E troca na quilometragem Ou antes dela Beleza Então essas pessoas Que estão falando aí Que pode andar Não sei o que Por favor E usa caminhão Como exemplo Poxa vida Sem falar Nesse W4 Esquecemos Nesse W4 Que usa o 530 E andou 19 mil quilômetros Nesse vídeo aqui Não pode Tá gente Não pode Vocês viram Aquela A prévia Que eu fiz Na caminhonete Já dava Perceber Que essa caminhonete É muito boa E olha aí A prova Bem cuidada Certo Vamos agora Vamos dar um upgrade Nesse estado de conservação Dela aí Show de bola Então é isso aí Revisão brutal Nesta Railux De excelente estado De conservação Milionário Que serviço top É esse cara Não Olha aí Apresentador Serviu ali Apresentador Olha lá Apresentador Ficou bonito Servir do milionário Olha aí Dá uma olhada aí Guerreiros do BDA Tampa de válvula Lavadinha Com a junta nova Lavou o intercooler Olha só Que talento Que talento Show de bola Só falta trocar o filtro Ah o filtro aqui né Ah tá É que você lavou aqui né Lavei aí Aí você colocou o filtro velho No lugar de volta né Guarda ele milionário Eu vou falar pro Diogo Ligar na Fran Vê como é que eu preciso De garantia deles Filho turbina vai trocar Já troquei Já trocou né Ó o filtro turbina aqui ó Vocês tão vendo Novinho Olha aí Olha apresentador Cadê sua espada Espada do He-Man Que você falou Espada do He-Man Fala do He-Man Desenho antigo Desenho antigo Não do novo Não do novo Novo aí tô fora Fala eles Esse novo aí tô fora Então esse aí Olha o milionário Vai lavar a mangueira Do filtro de arco Olha lá Olha como é que a mangueira sai Daqui a pouco Quando ela estiver no lugar de volta Vocês vão ver ela voltando Protocolo Águia né Protocolo Águia Guerreiros Protocolo Águia Guerreiros Protocolo Águia Guerreiros Olha o apresentador Tomando café Tá bom café apresentador Muito bem Aqui na revisão Da Hilux Essa Hilux eu tô Gostei Gostei dessa Hilux Eu gostei Olha o apresentador aí Gostei Carro bem cuidado Esses carros E assim gente Carro bem cuidado Essas manchas De terra Assim que tem na suspensão Como aqui por exemplo Olha que interessante Sabe por que Que aqui tá limpo E aqui tem essa mancha de terra Porque aqui é onde A mangueira do lavador Geralmente pega Peguei aqui O pneu tá aqui E não alcança A mangueira aqui Entendeu Aí o que acontece Isso é sinal que a manete é trabalhada Mas o que faz Essa trabalhada Não Não desaboniza Em nada A qualidade dela Muito boa A qualidade dela Muito boa mesmo Olha lá O apresentador Os almocedores Foram removidos Certo Vamos fazer A parte média Agora da revisão Almocedores removidos Um tá aqui no chão Certo Quando vocês conhecem O protocolo águia De troca de amortecedor E o MIG E olha aqui Lavou o amortecedor Leonardo lavou Lavou o amortecedor Pra desmontar E vocês sabem Essa marca A gente não aconselha Certo Essa marca não aconselha Ela quebra mesmo Bucha estourada Esse Já tava suando aqui Na haste Não Não A águia Automecânica Não recomenda Essa marca Infelizmente Já foi a melhor Mas hoje Não recomendamos Tá Só isso que eu vou dizer É ruim Não é que é ruim Só digo que eu não recomendo E não uso aqui Show de bola Então é isso aí Garrado na orelha E o milionário E o milionário E o apresentador MIG Após a troca Dos amortecedores Dentro do protocolo águia Olha que beleza Serviço do milionário Olha aí A mola Amortecedor Lavadinho Bucha do estabilizador Também Olha ele lá Passando uma escova Pra limpar Pra drenar O óleo do câmbio Automático Esse milionário É o Mister 4x4 Deu uma lavada Aqui ó Pra tirar aquele grosso Do vazamento Tá vendo Deu uma Bateu uma água aí Vamos acompanhar A primeira drenagem Do óleo 109 mil quilômetros 110 mil Com 70 Esse óleo original Né milionário Olha moça Guerreiros do BDA Tá com cara De ser óleo Original Olha como que Esse óleo Tá preto E como eu sempre Falo pra vocês O cheiro Netão você sempre Fala isso Pois é Eu sempre falo isso Porque Tem que falar E o dono do veículo Quando assistir esse vídeo Ele tem que ficar Sabendo desse detalhe Entendeu moça Entendeu guerreiros Então olha aí o cheiro O óleo que tá escorrendo E o cheiro Desse Desse óleo É impressionante Impressionante E aqui vamos deixar escorrer Até ficar um fio de azeite Você já sabe o protocolo E ainda assim Fica óleo aqui dentro Aí nós tira o óleo Tira o filtro Lava os imãs E faz a diálise do câmbio Até que saia limpo Beleza? Então é isso aí Milionário agarrado na orelha Nessa revisão Revisão protocolo Revisão protocolar S10 2013 Hilux Aí Dimas Você fica falando que eu só penso em Hilux Errei agora Falei S10 e é uma Hilux Show de bola? Então é isso aí Vamos acompanhar agora A remoção do cárter Olha o óleo lá Pingando do filtro Olha a quantidade de óleo Em cima do cárter Olha a quantidade A quantidade deste óleo preto Em cima do cárter Impressionante, não é mesmo? Olha aí Rapaz Esse tipo de câmbio Quando tá assim Aqueles que eu falo assim O cliente vai sentir uma diferença Muito grande Depois da revisão Ele vai ver como que esse carro fica Show de bola Vamos colocar em algum lugar ali Milionário Fazer um favor Olha o milionário Olha os A junta que troca É essa aqui A junta aqui Essa junta Será trocada Tá com cara de ser original mesmo Ó a junta aí Só tem original também E os imãs que são lavados São esses Ó Aqui Olha a sujeira desse imã Aqui Olha Dos quatro imãs Estão sujos Olha Olha o meu dedo Olha Malha Ó Ó Olha a sujeira Então agora Vocês vão acompanhar o protocolo águia Que é a higienização desse cárter Certo? Vamos higienizar esse cárter aí E vamos fazer essa comparação agora Antes e depois Show de bola? Então vamos lá Antes do protocolo águia Agora Eis o protocolo águia Pronto É desta maneira Que o cárter Volta Para o câmbio Junta nova Imãs Higienizados Olha isso aqui Olha isso aqui Que beleza Lembra que eu peguei na minha mão Minha mão ficava toda suja Então Olha agora aqui Olha Olha A sepsia do cárter Do câmbio automático Para voltar E claro Protocolo águia Aquele da água a mais Pintura no cárter Para sinalizar Que foi feito A troca aqui na águia Automecânica Pintou o cárter É aqui conosco Cárter Cárter pintado É aqui na águia automecânica Show de bola Não é mesmo Nota 10 E sabe aquele algo a mais Aquele Aquele algo a mais Aquele detalhe Que faz Uma grande diferença Olha os parafusos Olha os parafusos do cárter Foram lavados E limpos Olha aí Olha isso aqui Olha isso aqui Olha os parafusos do cárter Este é o protocolo águia Este é o protocolo águia Como diz o escrito A águia Está Revolucionando O setor automotivo brasileiro Glória a Deus Por isso Glória a Deus A ele O revolucionário Milionário E fresh Neg E claro Como eu falei para vocês Filtro novo Filtro novo Instalado Já devidamente Aí no lugar Beleza E aqui O filtro velho Show moçada Milionário limpou Aqui onde vai a junta Olha que beleza Olha que beleza Está isso aqui Lixado Limpo Passa o limpo contato Junta nova Coloca Abastece o óleo Duas palavras Para o milionário Parabéns E vou resumir Com duas palavras Parabéns E agora vamos remover O filtro O filtro Como todos Quem acompanha o canal Já sabe Essa chapa Certo E olha a quantidade De óleo Que fica por cima Do filtro É impressionante É impressionante A troca do óleo Do cama automático Tem que ser feita Desta maneira Inegociavelmente Olha aí O tanto de óleo Está escorrendo aí Olha só Vocês viram aí Esse é o filtro Essa peça É o filtro Do cama automático Será trocada E o ingenio Vai dar aquele talento Ali no corpo de válvulas Como eu sempre falo Como eu sempre falo Para vocês A troca Esse A troca de óleo De cama automático É assim que faz Sempre Protocolo Agra Dessa maneira aí Vocês viram o cárter Como que Volta para o carro Show de bola Modéstia a parte É show de bola Nota 10 E você que vai ficar Mostrando óleo De cama automático O dono do veículo O dono dessa caminhonete Vai ver o serviço E ele tem que acompanhar Todos esses detalhes Beleza Põe isso no lugar Do dono do veículo E fale se você não queria ver Esses serviços Esses detalhes Que estão sendo mostrados Show de bola Então é isso aí Agora daqui a pouco Começa a diálise do câmbio Abastece óleo novo lá Solta na frente Quando sair limpo Está trocado Beleza Certamente que sim Vamos acompanhar A primeira parte Da diálise Olha aí Ó Veja que o A vasilha estava Estava totalmente vazia Olha o óleo preto Que vai saindo Está vendo Esse aqui nós chamamos Da diálise do câmbio Esse óleo queimado Do sistema Do câmbio hidráulico Vai saindo aqui Vai saindo A gente vai abastecendo O óleo novo aqui Olha o óleo novo entrando Aqui Esse óleo novo A gente vai abastecendo O câmbio E quando o óleo Aqui na frente Sai daquela cor Ele que está entrando Está totalmente Trocado o sistema Totalmente trocado Vai estar Totalmente trocado Por quê Porque Aquele cárter limpo Que vocês viram ali Está recebendo Aquele óleo Novinho ali Certo Óleo novinho Está indo para o cárter Agora A bomba está sugando Passa pelo filtro Entra no sistema Do câmbio E aqui era o retorno Que bem aqui Tem o radiador De óleo Do câmbio Aqui Então a gente Retornava para o câmbio Então O câmbio A partir de agora A partir desse momento Só está recebendo Óleo limpo Só óleo novo Porque o óleo velho Não vai para o câmbio Fica só Já está sendo Totalmente aqui Beleza E quando sair aqui O óleo O óleo vermelhinho Vai estar trocado Totalmente O sistema Convessor de torque Tudo Vai dar mais uma partida Certo Vamos acompanhar Ele dá sempre Essa gorfada Eu dei uma gorfada E olha o óleo Está saindo Olha a cor Olha a cor do óleo Que entra lá atrás Na mangueira Está vendo Preto Daqui a pouco Eu vou fazer Esse foco Aqui Vai estar vermelhinho Beleza E agora Vamos acompanhar Aqui A finalização Do serviço Olha o óleo Aí Como eu disse Para vocês Totalmente Trocado Olha a mangueira Lá no fundo Olha o óleo Que está entrando O mesmo óleo Que está entrando O câmbio Agora Está saindo Portanto Está feita A troca Total Com diálise Do câmbio Automático Da Hilux Show de bola Show de bola Quantos litros você gastou Milionário Foi 13 Até agora 13 Ó Vai mais 2 Agora Para acertar o nível Certo Você viu Jogou óleo fora Aqui agora Abastece mais 2 Depois coloca mais 1 Talvez Para acertar o nível Entendeu Foi 13 Até agora Vai colocar mais 2 Depois a jarra é graduada De 2 litros Abastece mais 2 litros Por que? Explicando Quando o óleo sai limpo Aí você tem que Você tem que fazer Uma diálise um pouco maior Para fazer uma limpeza Total no sistema Olha lá Olha abastecendo ali Coloca esse Vou colocar esses mais 2 litros Aí dá a partida Na caminhonete E deixa ela funcionando Vai deixar ela funcionando Para Esquentar E aí corrigir o nível Show Guerreiros do BDA Nota 10 Protocolo De toque de óleo de câmbio automático Então vocês viram aí Foi 13 litros Mais 2 Agora 15 Talvez Pode ser que vá 1 a mais Para acertar o nível Às vezes não Mas Uma troca de Hilux Gira por volta de 14 a 17 litros Geralmente Depende da Se o câmbio está muito sujo Esse último óleo Que a gente tira Para ficar limpinho Às vezes Precisa uma troca a mais Uns 2 litros a mais Dependendo da sujeira do câmbio Mas geralmente Via de regra 15 litros 15, 16 Por aí Show Beleza agora Amorçado Nota 10 Nota 10 Isso aqui É um verdadeiro serviço Top Gang Protocolo águia de balanceamento Olha só Menino chinês Lavando os pneus Da Hilux Está fazendo revisão Que beleza né Olha o pneu Já está acabando Lavagem Outro aqui na fila Para ser lavado Lava o pneu E balancia Olha lá Vira para cá O pneu chininha O lado de dentro dele Olha aí Esse menino chinês É o filho De Dona Salete Ele é o filho De Dona Salete Olha a caminhonete Vamos dar Que ele confere Olha Revisão Na reta final Alojamento Do filtro de ar Lavado Lembra a mangueira Que eu tirei A mangueira Que tirou do filtro de ar Então Olha aqui Lavada Parte de cima Do motor aqui Lavado Capa A moldura do motor Lavada também Alojamento Do filtro De combustíveis Alojamento Do filtro de combustível Lavado Pré-filtro novo Filtro tubificante Olha lá Ele lá Está vendo ele lá Aqui ó Novinho Está vendo Show de bola Não é mesmo Show De bola E sabe o que Eu estava lembrando Esse aqui É carro de inscrito Isso é carro de inscrito Significa que Daqui a pouco Teremos mais um Pergunte ao mecânico Detão Para a nossa alegria Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Como estamos na reta final da revisão, vamos dar aquele confere na parte de baixo da Hilux. Vocês lembram que eu mostrei para vocês uma sujeirinha aqui no cantinho? Então, olha que beleza. Limpou aqui. Limpou a borracha. Limpou esse lado. É diferenciado, né gente? É diferenciado. Vamos ver o outro lado aqui. Também, olha. Limpou o cantinho. Limpou aqui. Este é um serviço Top Gun. Eu queria mostrar para vocês esse detalhe do forro do chassi ali. Vamos agora olhar embaixo. O menino chinês está balanceando as rodas. E vamos dar aquele que confere. Olha que beleza. Peito de aço pintado. Olha aí. Peito de aço pintado. O cárter pintado. Protocolo Águia. Protocolo Águia vocês já sabem. Aqui já vê que o cárter foi pintado, então eles sabem. Esse óleo foi trocado. Olha aqui os parafusos. Olha aí os parafusos. Cardan. Graxa azul. Graxa azul. Graxa azul. Reaperto. Geral. Revisão. Brutal. Revisão brutal. Feito o vazamento. Corrigido tudo. O filtro. Aquele filtro do Biscante vocês viram. Agora já corrigiu. Então é isso aí. Reta final da revisão. Pneus balanceados. Lavados balanceados. Prontos para voltar para a caminhonete. Vamos aproveitar essa Hilux aqui que ela é 2013. Não é isso? Vamos ver o manual dela. O pessoal falou que o manual muda. Vamos dar uma conferida no manual. Ela é de 2013. Certo? Vamos conferir o manual dela. Deixa eu mostrar para vocês aqui o manual. O manual. Você vem aqui na capa dele. Está bem aqui. A recomendação do lubrificante. Olha lá. Flex diesel. Olho para o motor. Geneno e Toyota. Página 6. 1. 10. Certo? E todos os óleos que você procurar estão aqui. Câmbio manual. 75W 90. 80. 80W 90. Vocês estão vendo? Fluid de transmissão automática. Dexon 2 ou 3. Nossa. Só isso. Toyota. Coloca uns 6 logo, gente. Beleza? O diferencial, ó. 70W 90. GL 5. Enfim. Mas vamos lá. 6. Certo? 6, 1, 10. Aí você vem aqui no canto do manual, ó. 4, 2, 15. Certo? 3, 5, 9. 3, 5, 5. E assim vai. Então você vem aqui, ó. Lá no 6. Ó. Chegou no 6, 1, 14. 6, 1, 10. Vamos aqui. Olha só. Olha pro motor. 15W 40 diesel. Olha lá. 1030 flex. 10W 40 semissintético pro flex e diesel. E 530 semissintético pro flex e pro diesel. Beleza? Então neste manual aqui, o 530 também pode ser usado. A 2014, ela tem diferença nos pistões, tá? A Raylux 2014 muda os pistões. Você pode ver que na 2014, aquela foto que eu tirei, só pede o 1040. Mas conselho do netão. Uso o 1040. É melhor, na minha opinião, é bem melhor que o 530 pra esse modelo de motor aqui. Uso o 1040. Beleza? Como vocês viram aí, a caminete tá pronta. Falta só colocar os pneus. Eu vou ter que me ausentar à tarde. Então vamos gravar a melodia dela e partir pras perguntas? Então vamos. Dá partida pra mim ali. Dá partida pra mim ali. Vamos escutar a melodia. Vamos escutar essa melodia. É muita melodia. Esse motor tem um uso bestial, não é mesmo? Sensacional, né? Sensacional. Muito bem. Vai colocar os pneus agora e levar pra alinhar. E aí de tarde, eu não vou poder tá aqui, mas já tá pronta já a revisão. Aí vai ter a baba de águia. Vai ter todo aquele que você já conhece no nosso protocolo. Eu vou ver se alguém consegue gravar pra mim a baba de águia. O que vai fazendo e eu boto fazendo com a musiquinha. Beleza? Boa ideia, né? Então é isso aí. Então agora nós vamos começar o que você espera a semana inteira. Mais um Perguntas e Respostas do BDA. Pergunte ao mecânico Netão! Vai nessa alegria! Mais um Sabadão! E você está colado no BDA 4x4 do Netão! É isso aí! Como vocês sabem, todo Sabadão temos o vídeo com as perguntas, as melhores perguntas da semana. E qual que é a diferença desde hoje? Estou gravando na parte da manhã, 10 horas da manhã. Por quê? Porque não estava dando certo à noite. O celular estava acabando a bateria, estava ficando sem flecha, se a luz não estava legal. Fiz esse teste da semana. Vamos ver se vai dar certo gravar. Como o pessoal está tomando café ali e deu um... Deixa eu desligar esse barulho aqui. Pronto. E como o pessoal está tomando café, eu falei, vamos aproveitar e vamos gravar o vídeo agora, ver se vai dar certo. Show de bola? Vamos lá! Sem mais delongas, deixa eu ver se eu tinha alguma coisa para falar. Ah, vocês já assistiram o plantão de quinta-feira? Pois então, o plantão de quinta-feira a gente resolveu o problema da caminhonete do... Do Wesley, aquela Hilux fora de estrada. Hilux literalmente off-road. Pois bem, esse vídeo aqui, você assiste lá, tem mais detalhes, tem o Uru, tem tudo. E o que eu quero problema não é tão... Quem não assistiu era o pedal do acelerador, mas não o original. Era aquele chip de potência que é instalado no pedal do acelerador. Porque então, eu andei mais de... Com cinquenta quilômetros, acendeu a luz, né? Vocês viram lá no vídeo de sábado passado. Depois que a gente chegou à conclusão que era esse chip, andei mais de sessenta, setenta e não acendeu. Então, acredito que resolveu, beleza? E eu entreguei o carro para ele antes de ontem, ele já... E ele está... Ele até agora não ligou. Então, com certeza, está tudo tranquilo. A luz não voltou a acender. Show de bola, moçada? Moçada, não. Guerreiros, guerreiros, guerreiros. Eu tinha mais uma coisa para falar. O que que era? Tem que anotar, fazer um roteiro. O que que era, Nilde, que ia falar? Olha, Nilde, a diretora. Está arrumando? Olha, pode continuar. Mas subiu? Pode subir um pouquinho o pescoço daqui, olha. Agora. Eu ia subir. Olha, pessoal, você sabe, nós estamos gravando aqui, olha. Sobe aqui. Né? Não dá uma apertadinha, ele estava cortando sua cabeça. Pode? Depois desses ajustes da câmera... Agora sim. Agora sim, Nilde. Põe a mãozinha aqui na frente aqui e fala agora sim. Não, vai para cá. Mais, mais. Apareceu? Agora sim. Após esses ajustes da câmera, vamos começar com as perguntas, então. O Adão Sir, ele é um sir, ó. Adão Sir Ávila Almeida. Sir é aquele cavaleiro, né, da Inglaterra, né? Sir Hasbusten. O Adão falou assim. Você poderia informar para nós, seus seguidores, o valor do seu trabalho para fazer esse serviço? Sim, Adão. Claro, cara. O valor de uma revisão como essa aí ficou no valor total de... Ayrton Gomes. Bom dia, beleza? Tem um SW4 2009. Uso diesel comum. Precisa lavar o tanque? Falaram para mim que diesel comum não precisa. O que você me fala? Eu falo que esse pessoal está mal informado. Precisa sim, Ayrton. Precisa e tem que ser periódico, cara, tá, cara? E eu te falo o seguinte. Faz uma limpeza de tanque aí a cada 70 mil quilômetros, 50 mil, ou quanto seja necessário. Você pode ver aí, tem vídeo de caminhonete aí que fez serviço de limpeza de tanque. Passou menos de 15 mil quilômetros, ele colocou um diesel contaminado, teve que lavar de novo. Então tem que lavar o tanque sim, tá? Tem que lavar. O pessoal falou que o tanque, o diesel, o diesel, o combustível diesel, ele produz bactérias por sua composição química. Tanto é que, ó, esse aditivo da Bardal aqui, ele é antibactericida. Então, você tem que lavar ele periodicamente. Tem que fazer. Eu aconselho 70 mil. Se fosse minha caminhonete, 50 mil eu lavaria. Beleza? Mas, claro, leva no mecânico que sabe fazer o serviço. Entendeu? Não que consegue. Já expliquei a diferença pra vocês em outros vídeos. Por quê? Porque você já também viu no canal aí um tanque que foi tirado e o cara deixou com a barceleira frouxa, encheu o tanque de terra. Jotou o tanque esse vídeo aqui, ó. Lá no começo do canal. Eu acho que é o vídeo número 4. Lá no comecinho do canal. Vê lá como é que era o canal antes. Beleza? Falando em comecinho do canal, então aproveita o seguinte. Eu vou fazer um vídeo da Garbosa, preparativos para a viagem. Rapaz, a Garbosa ficou style, hein? A Garbosa com a capota ficou style. Quem quer ver a Garbosa com a capota? Quem quer ver? Quem quer ver? Com a capota usada. Comprei a capota usada. Tá suja, poeirada e tal. Mas já deu pra ver, ficou style. Quem quiser ver, escreve nos comentários agora. Capota. Se chegar a 14 comentários escrito capota, eu coloco a foto da Garbosa amanhã de manhã na aba comunidade, beleza? Então não vai ter vídeo domingo de manhã, mas vai ter uma foto da Garbosa preparando-se para a viagem. E o preparativo vai ser o quê? Kit conforto na traseira, amortecedores offshocks, troca total das mangueiras de arrefecimento, total não, das partes superiores ali, a capota e... Só. Graças a Deus, só isso, só. Depois da revisão de uma zona dessa ainda tem coisa pra fazer. Gente, carro é assim, tá? Manutenção não para nunca. Beleza? Então se chegar a 14 comentários escrito capota, eu coloco a foto da Garbosa amanhã com a capota na aba comunidade, beleza? Então amanhã de manhã, se chegou nos 14, eu coloco lá. Show de bola? Então comente aí, comente. Like, hein? Like. Antônio Soares Filhos. Boa tarde, Netão. Não. Boa tarde. Antônio Bertioga. Antônio, tem, cara. Motor 4D56 tem esse defletor da igrejinha, tá? Se a sua não tiver, tem que providenciar. E digo mais. Eu acho que eu comentei nesse vídeo da montagem do motor aí. Eu só achei três no Brasil. Um, quando a gente pediu pra mandar, o vendedor de peça viu lá que tava errado o estoque. Sobrou dois. Um desses dois veio pra cá. Já me ligaram algumas pessoas atrás desse defletor. Eu indiquei essa concessionária. Acho que já compraram. Eu vou providenciar. Eu tô... Ver se eu consigo providenciar esse defletor aí, beleza? Pra fornecer pra vocês. Mas tem que colocar. Se ficar persistindo o vazamento na traseira, é com a certeza que o problema é falta desse defletor aí. Show? O Chico Barra montou aquele motor conosco aqui da Hilux. Aquele motor de... O vídeo de quase duas horas montagem de motor. Esse vídeo aqui, ó. Ele falou assim. Botei offshocks na MSW4 e é sensacional. Se eu soubesse que era tão bom, teria colocado quando comprei. O carro é outro. Muito conforto no asfalto e em estrada de terras. Desempenho em curvas também melhorou demais. Olha aí. Um testemunho do Chico. Ele falou que offshocks é bom. Eu... Essa caminhonete fora de estrada também tinha offshocks. E eu achei também sensacional o comportamento da Hilux no fora de estrada. Muito bem. A Garbosa. O modelo Garbosa é historicamente reconhecido por ser dura. Vou colocar nela. O Disseu vai fazer um test dive antes e depois da instalação. Ele vai falar depois do vídeo que a gente vai fazer um vídeo preparativo para a viagem. A gente vai andar com ela original antes e depois. Enfim. E vou colocar o kit... Colocar os amortecedores. E o kit conforto. Beleza? Ou melhor colocar o amortecedor e dar uma volta depois do kit conforto. Acho que tem que ser isso, né? Para testar mesmo o amortecedor. Mas vamos fazer um vídeo bem legal com vocês. Beleza? E vamos ver ele. E vou viajar, né? E na viagem eu vou falar para vocês se vale a pena. O Chico Barra falou que devia ter colocado antes. Olha aí. E aqui em Sinop, quem quiser comprar o amortecedor offshocks é o Jefferson. O telefone dele está aí embaixo. Beleza? Ou fala comigo que eu indico o telefone dele para você pelo zap aí. O Eder Léo Silva. Ele falou assim, Netão, foi ótimo conhecer toda a equipe da Águia 4x4 pessoalmente. Pretendo voltar novamente para aquela revisão brutal. O grande quebra costela do tamanho do Rio Grande. Mas vai, Jovem. Saudades do Rio Grande. Para quem não sabe, o Eder é aquele nosso inscrito Rio Grande do Sul que veio aqui nos conhecer. Ele é caminhoneiro. E quando ele pegou uma viagem aqui para essa região do Brasil, ele falou, Não, eu tenho que passar lá no VDA. Não interessa, vou passar lá conhecer a galera. E moçada, vocês viram o vídeo dele sábado passado. Sensacional, né? Sensacional. Aí ele falou assim, Ele falou assim, Netão, se a mulher falar para mim, ou eu, ou a modelo garboso, Eu não sei não, eu acho que eu fico com a modelo garboso. Aí eu falei assim, ô, rádio patroa do Eder, não vai ficar com ciúmes não, hein? Aí ela falou assim, ó. A Chris Jones. Ela falou assim, pode deixar, não fico com ciúmes. Abraço. Como é que eu sei que é a rádio patroa do Eder? Porque embaixo ele colocou aquele emoji com dois coraçõezinhos apaixonados. Beleza? Eduardo SB. Netão, tem uma Ranger Limited 3.2, 2013. Tá com 234 mil quilômetros. Faço a troca de óleo e filtros a cada 5 mil km ou seis meses. Parabéns, Eduardo, parabéns. É isso que tem que ter consciência, gente. Faço todas as revisões nela certinho. Um conselho seu. Vou fazer uma viagem no fim do ano de mais de 4 mil quilômetros para o Nordeste. Estou pensando em trocar a bomba de óleo. As mangueiras, as mangueiras que recebem o câmbio. Coloquei um sensor de nível da água no reservatório, o radiador. A bomba de óleo está dando 4 bar. A conselha a trocar esse trem para a viagem? Indica trocar mais alguma coisa? Sou do Interim de Goiás. Obrigado. Eduardo, se você tiver um mecânico de confiança, faça essa revisão. Faça. E o defeito da Ranger é esse aí. São três defeitos dela. Três defeitos crônicos que você resolve trocando a bomba de óleo. Primeiro, pede para o seu mecânico tirar o motor fora para trocar a bomba de óleo. Por quê? O Wesley vai trazer a caminhonete dele no Ranger também para fazer o mesmo serviço preventivo, que já piscou a luz de óleo na dele. Aí eu vou mostrar para vocês, eu vou ver com o menino chinês, se a gente consegue fazer um vídeo da seguinte maneira. Tentar trocar com o motor no lugar, certo? E eu vou mostrar para vocês a dificuldade e o serviço, como é que fica ceboso. E eu vou mostrar, claro, eu vou tirar o motor fora depois, para mostrar o serviço protocolo águia com limpeza do motor, certo? Aí, Eduardo, o que você tem que checar nela? Você tem que olhar. Troca a bomba de óleo, certo? A bomba de óleo, troca as mangueiras que você falou, todas as mangueiras, aquelas de baixo, aquelas do ar quente ali, troca essas mangueiras. E me manda o mecânico já checar o flex plate do câmbio, certo? Não tem o flex plate ali e o compressor de torque? Manda ele checar se não está quebrando já. Se não tem ponto de solda quebrando. Se tiver, você já troca também, beleza? Que um inscrito nosso me mandou uma foto, um vídeo de uma, quebrou o compressor de torque. Já pensou se você quebra o compressor de torque dela? Então você faz o seguinte, você checa essas três coisas. Troca a bomba de óleo preventivamente, todas as mangueiras. Tem vídeo aí mostrando mangueira qual que é. E manda checar o flex plate e o compressor de torque do câmbio. Isso tudo você faz retirando o motor. Show? Beleza? Netão, qual que é a marca da bomba, Netão, que eu coloco? Será que eu conto pra vocês a marca da bomba, hein? Felipe Oliveira, nesse modo de combustível que vai dentro da bomba, vai uma bomba elétrica, que é igual os carros a gasolina, ele perguntando sobre o modo de combustível da CW4, se motoriza diesel, dá Hilux ali, tudo que é tudo mesmo padrão. Não, não vai. É só uma tromba de sucção mesmo. É só um pescador de combustível. Ele tá ali único e exclusivamente pra manter sempre o copo cheio ali e pra manter a trompa de sucção, o ponto ali, sugando combustível de diesel. Só lábente. A bomba, toda a parte de injeção de combustível é feita lá pelo setor. Pra bomba e bico, beleza? Não tem. É só aquilo que você vira ali. É o pescador, a peneirinha e o sensor de nível ou a famosa boia. Show? O Frederico, o Frederico, ele ganhou o troféu Visão Além do Alcance. Visão Além do Alcance. Ele falou assim, Netão deu um golpe no demônio, pulou o número do vídeo, aquele abraço. Aí eu falei. E o troféu Visão Além do Alcance vai para o Frederico. Visão Além do Alcance. Visão Além do Alcance. Também tinha que ser o nosso militar, né? O Frederico é soldado, adamã, paraquedista, fuzileiro naval, ranger, espestinaz, do exército israelense. Já fez curso no Mossad, já fez curso na Escola de Alcance, já fez curso no FBI, na CIA. E, rapaz, ali é preparado, hein? Por isso que ele tem essa visão Além do Alcance. Visão Além do Alcance. Quem não percebeu, vocês acreditam que nos nossos números canônicos, esse da garbosa que eu não meia minha... Vocês viram aí, na hora de falar o número, o celular até esquentou. O celular até esquentou. Impressionante, né? Então, eu pulei do meia meia cinco para o meia meia sete logo. E o Frederico percebeu. Quem mais percebeu? Foi só o Frederico? Quem percebeu aí, escreve aí. Deixa eu ver uma palavra, escreve bem legal aqui. Escreve... Escreve... Iron Maiden. Quem tinha percebido. Por que Iron Maiden? Não, Iron Maiden não. Iron Maiden não. Escreve... Não escreve nada, não. Fala eu percebi. Pronto. Eu falei Iron Maiden porque o Iron Maiden tem uma música chamada, né? The Number of the Beast. Mas beleza? Valeu, Frederico. Gustavo Silvino. Qualidade de prestação de serviços é na Águia Automecânica. Aí sim, seu veículo sai realmente revisado com os padrões de qualidade e protocolos da oficina. Equipe qualificada e acompanhamento por profissionais gabaretados. E aquele abraço! Vou chamar o Gustavo Silvino para ser o nosso marqueteiro aqui. Para cuidar da propaganda do marketing da oficina. O que vocês acham? Olha aí que... Texto top. Show de bola. Beleza, Gustavo. Tamo junto, cara. Johnny Mombach. Sensacional. Netão, vocês deixaram o bigode com esse capacete. É o Sargento Garcia do Zorro. Abraços. O Johnny Mombach é o dono do Railux Preta Flex que comprou os pneus da Garbosa. Inclusive, eu vi até a participação dela num vídeo aí que ela fez troca de horas essa semana. Aí todo mundo falando desse Sargento Garcia. Eu fui ver o Sargento Garcia. Olha ele na tela aí. E não é que parece mesmo. Mas o Sargento Garcia é do bem, né? É bonzinho, né? Beleza. E o Giuseba! O Juliano Rosa! Ah! É o Giuseba! Ele falou assim... Netão, brutal essa Railux com esses pneus mud. Mud é de barro em inglês, né? É o estilo do pneu. Pneu biscoito. Que a gente chama aqui. E amortecedores off-shocks. Será que fica bom os amortecedores na Pajero Full? Ou é melhor os Kayaba original? Juliano Rosa, você viu aí o depoimento do Chico Barra, certo? E aí eu vou botar na Garbosa. E aí eu vou falar pra você como é que fica. Mas o off-shocks, ele tem um desempenho superior. Tanto em conforto, quanto em estabilidade. E comportamento dinâmico da suspensão como um todo. Portanto, o Kayaba é bom, mas ele mantém o carro no padrão original. O off-shocks, ele dá um upgrade na suspensão. Essa que vai ser a diferença. Como você viu aí, o Chico Barra colocou e achou sensacional. Vou colocar na Garbosa. Teremos o vídeo, né? Preparativos de viagem. Pois é, vocês querem o vídeo preparativo de viagem da Garbosa? Vocês querem? Eu fico falando que vocês vão fazer o vídeo. Mas será que vocês não querem vídeo da Garbosa, né? Que é assim, né? Vocês gostam de vídeo de Garbosa, não gostam? Então, e não se esqueçam. Quem quer ver o vídeo da capota, a primeira foto da Garbosa com a capota, a primeira. Eu fui lá, comprei a capota e tá até amarrada em cima, assim. Mas tá, ficou, nossa. Ficou style demais. Agora imagina quando ela tiver, já tá pintando. Você sabe que com nós não tem miséria. Nós temos que fazer um negócio bem feito, sempre. Já tá pintando. Eu já vou instalar ela em cima. Acabar com chegada a pintura, já vou colocar ela em cima, vou fazer a parte elétrica. Enfim. Vocês querem ver a foto da capota, da Garbosa com a capota, escreve capota nos comentários. Se chegar 14 comentários, eu coloco domingo de manhã. Show de bola? Lá na aba comunidade, não esqueçam. Leandrão Oliveira. Netão, que vídeo sensacional. Vídeo de Saga Badão tem que ser assim, pra lá de 90 minutos. Que caminhete bruta, que serviço ainda... Que serviço! Ainda deixou um gostinho de quero mais no ar. Teve de tudo. Esse teste da cascalheira com duas tomadas de imagem ficou demais. Muito obrigado pela dedicação e qualidade. Deus abençoe você sempre, sua família e aquele abraço. Beleza, Leandrão? Então, gostaram? O Leandrão gostou. Eu fiz o teste da cascalheira, levei um cinegrafista e falei, faça tomadas externas da caminhonete. Filma todo o teste. Depois eu vou tirando as partes interessantes pra gente colocar, né? E aí vocês viram, teve tomada interna, eu filmando. E o cinegrafista, meu filho Everton mais velho, filmando externamente. Show de bola? Um rapaz aqui escreveu. Tive um L200 GL quadrada 2006, sem abertura do capu para intercooler. 100 cavalos. Vendia um ano e já estava com 230 mil quilômetros. Olha que era de mineradora! Únicos problemas eram as buchas de pivôs da suspensão, dianteira e direção. Pedro Henrique Araújo. Netão, meu pai tem um RSV top 2012. Ele pensa em colocar um Santo Antônio, só que desistiu. Ouviu falar que ele acaba com a carroceria do carro. Isso é verdade ou é mentira? Pedro, o pessoal exagera um pouco. Mas o Santo Antônio, pra ser instalado, tem que furar a carroceria. Você tem que furar e meter... No caso dessa Hilux 1212, você vai botar uns arrebite com rosca dentro. Você fura... Aí pega uma arrebitadeira que põe uma bucha com rosca. Você arrebita, faz uma rosca lá e põe os parafusos. Aí o que o pessoal fala? Que por causa desses furos que você faz na lataria, em trepidação pode começar a rachar. Verdade! Já aconteceu aqui já. Vai trepidando e racha ali onde está o parafuso do Santo Antônio. Beleza? Se o pessoal considera furar a carroceria e se rachar... Mas tem caminhonete aqui que tem Santo Antônio e não está rachado. Essa do vídeo de hoje, por exemplo. Dá uma olhada e pode ver que não está rachado. Tá? Perfeito estado lá. É isso que acontece. É isso que talvez possa acontecer. Beleza? Reginaldo do Carmo. Oi, Netão. Tudo bem? Assistiu o vídeo. Top! Você está de parabéns a respeito das mangueiras de enriquecimento. Qual a regra para substituí-las? Se puder nos ajudar com essa informação. Quilometragem ou tempo? Os modelos de 2005 e diante é diferente material? Aquele abraço. Valeu, guerreiros. Reginaldo. Mangueira de enriquecimento, eu não me lembro de nenhum... Em nenhum treinamento que eu fiz até hoje, alguém falou em tantos quilômetros, troca. Não existe. O que existe é conhecimento empírico mesmo. Por exemplo, o da Garbosa com 300 mil, rebentou a correia de maneira espontânea. Certa a mangueira. Aí como eu falei assim na live, tem uma Hilux aí, 2013, se eu não me engano. Que rebentou uma também com 400 mil quilômetros, rebentou uma da turbina. E olha que é da turbina, esquenta, esfria. Beleza? Deixa eu ligar a tomada aqui do notebook. Que eu coloquei para ver quanto tempo que ele ficava sem estar na carga. Vamos ligar aqui a tomada. Quem lembra o dia que aconteceu isso? E era o carregador. Pois é, hoje não. Hoje está desligado mesmo aqui. Eu só queria ver quanto tempo que ele aguentava. Beleza? Ô, Gabriel. Coloca aqui no carregador aqui. Carregou? Aham. Show de bola. Deu certo agora. Então, nessa Hilux 2013, se eu não me engano, nessa 2005 e diante. Uma lá da turbina, pode ver que tem um vídeo passando o Diana Águia fazendo esse serviço de troca dela. Se eu achar esse vídeo, eu vou colocar ele aí nesse card aqui, tá? Se eu achar. Vou ver certinho e eu coloco nesse card. Então, empiricamente, a minha com 300, aquela com 400. Rapaz, eu diria que acima de 250 mil você pode trocar. A não ser, é claro, como a ranja do nosso amigo Eduardo, que ela tem problema de estourar essas mangueiras com baixíssima quilometragem. Tirando esses casos, eu acredito que Toyota, 280, 200 mil, pode trocar. A garbosa era original. Eu ia colocar da exterminadora, vocês viram. O original também, estava em bom estado, não tinha dilatado ainda, mas tinha muito aquele craquelado por dentro. Grudou muito, muito ferrugem, muito água andou sem aditivo e grudou. Aí eu falei, poxa, se eu colocar isso aqui, eu vou botar aditivo, o aditivo vai ficar passando para essas mangueiras, vai só estar sujeando todinha dentro do radiador novinho. Aí eu resolvi comprar novo, já chegou, já está aí. E vamos fazer os serviços preparativos da garbosa para viagem, beleza? Aí vocês vão ver a troca das mangueiras. Mas, eu diria, 280 mil, vocês já pensam nisso aí. E claro, é mangueira, né gente? Pode ressecar, pode furar, pode bater uma pedra, pode uma bastadeira cortar ela. Você tem que ficar examinando, beleza? Você viu que ela embixigou a mangueira daquela dilatada? Troca que está com problema. Severino Tavares. Netão, gostei de saber com todo o seu conhecimento. Tem uma Railuggy SRX 2018, comprei zero. Hoje ela tem 29 mil quilômetros. Fez três anos de uso. É um trator. Tive uma SW4, antes dela uma 2015. Gosto de carro 4x4. Sei que pode de durabilidade. Valorização do pós-venda. Eu, quando tive a SW4, usei limpa tanque de posto de gasolina para a Railuggy 2018. Nunca coloquei nenhum. Qual tratamento usariam para melhorar a limpeza geral do tanque e fazer a limpeza do motor? Desde já agradeço a gentileza por responder. Severino, sem dúvida nenhuma, cara. Esse aqui é o grande produto da Bardal. Bardal Max S10. Inclusive, olha aí. Ele faz um tratamento intensivo no diesel. Inclusive, ele aumenta a lubricidade do S10. Então, coloca isso aqui a cada dois tanques. Coloca um tanque. Um sim ou não. Um sim ou não. Na garbosa, que é comum, eu estou usando o Power Diesel. Beleza? Esse aqui, ó. Estou colocando o Power Diesel. Na garbosa, estou colocando esse aqui, ó. Power Diesel. Ele aumenta a potência. Certo? Inclusive, vou até levar na viagem. Estou até pensando em levar um desse aqui. Se, por acaso, nessas cidades aí, eu não charro o diesel comum, vou colocar esse aí no tanque. E no motor, coloca aqui, ó. B12 Premium no motor. Beleza? Motor, tanque, tanque. No seu tanque, você coloca esse aqui, ó. Max S10. Show de bola? Ó o pessoal do Arbadaói. Estou agarrado na orelha aqui, hein? Sidney Costa. Hashtag de pergunta ao mecânico Netão. Netão adquiriu um SW4, ano 2014-14. A diesel. Estou achando que ela está gastando muito combustível na cidade. Média de 8 km por litro. E na estrada, 9,5, andando 120 km por hora. Antes dela, tinha um S10 2016 diesel, 200 cavalos. E fazer 8 na cidade, estrada 11,5 a 12. Esta é a média da R$ 0,4 ou será que tem algum problema nela? Abraço. Sidney, dentro da cidade, entre 8 e 9, é isso mesmo, dentro da cidade. Na estrada, realmente, poderia fazer uns 11. Poderia fazer uns 11. Como é que está a carbonização dela? Eu começaria fazendo a descarbonização, limpeza do tanque, trocando todos os filtros e tocando o óleo do câmbio automático. Depois disso, passaria a usar um aditivo como esse aqui, ó. Ou você poderia fazer antes, inclusive. Antes de fazer esse serviço, dá umas duas tanqueadas com o Marcos S10 deste aqui. Aí sim, você limpa o tanque, faz esse serviço que eu te falei, descarbonização, todos os filtros, óleo do motor e óleo do câmbio automático. E aí passa a usar um power diesel desse. E vê se vai melhorar. Eu acredito que vai melhorar. Não conheço a sua camionete, mas eu acredito que está faltando uma manutenção nesse sentido. Beleza? Então é isso aí. É o pacote básico que eu te falaria fazer. Inclusive, você acabou de comprar ela, né? Então a revisão pós-compra é isso aí. Descarbonização, limpeza do tanque, óleo do motor e todos os filtros, inclusive da turbina. Vocês viram trocando nesse vídeo de hoje. E troca do óleo do câmbio automático. O William Mojeski. Netão, e a melodia da Hilux incrivelmente cinza? O som com aquele escapamento de caminhão deve ser bruto. Um abraço. Ô William, o pessoal me cobrou a melodia da Hilux incrivelmente cinza. Eu esqueci de gravar. Eu esqueci de gravar. Ei, moçada, como é que pode, hein? Como é que pode? Mas enfim. Desculpa aí. Esqueci de gravar. Mas. E não vai dar pra gravar mais. Só desculpa. Porque o cara botou o original de volta. Ficamos sem. Beleza? Melodia já ficou mais registrada nos nossos vídeos, né? A melodia já ficou mais registrada nos nossos vídeos, né? Pois é. Ei, nós. E para encerrar com o vídeo de hoje, Wilson Lemos. Bolonetão, sou de BH. Pode me dar uma ajuda? Estou com uma Hilux 2002, 3.0 turbo. Luz do cheque acesa. Carro está fraco. Tem noção que pode ser? Wilson Lemos. Infelizmente, essa caminhonete é excelente. Mas está agora beirando 20 anos de uso e a bomba semi-eletrônica dela vai começar a dar problema. Então, um sistema que dura 20 anos não é ruim. O problema dele, qual é? Vai ser a manutenção agora. E a manutenção dessa bomba, eu conheço o pessoal lá em Goiânia, da Bomboli, que eu já mandei pra eles fazerem lá. Certo? Tem que levar num bombista, pra ele pegar um aparelho, passar o aparelho pra essa luz de cheque, pra ele ver que código vai dar. A partir do código, ele vai fazer alguns testes e vai falar. Mas, teoricamente, deve ser problema na sua bomba. Qualquer coisa, fala pro bombista, tem que fazer uma limpeza lá na peneirinha, dentro da bomba. O bombista vai saber o que que é. Lá na bomba, tem uma peneirinha. Manda ele tirar e ver se ela não está muito suja. Manda limpar essa peneirinha, pra ver se pode ser isso, tá? Inclusive, ô, Spitzer, você tá assistindo esse vídeo? Você me falou da sua, né? Tá com essa luz de cheque acesa. Não sei se você vai trazer ela aqui, mas agora que eu lembrei. Acabei de lembrei agora. Fala pra um bombista na sua cidade, tirar a peneirinha ali, bem onde entra o diesel. Tem um parafuso, tem um caninho, um parafuso, você tira ali e lá embaixo tem uma peneirinha. Ele tira aquela peneirinha, limpa e põe de volta. Vê se melhora o seu também, tá, Spitzer? Show de bola, moçada. Garrado na orelha. Desta maneira, nós terminamos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Para nossa tristeza. O Dimas não apareceu nesse vídeo, gente? Não apareceu durante o vídeo. Nas perguntas ele não apareceu, né? O Dimas boliviano. Esse Dimas boliviano aí, quem gosta é o Clarindo. Beleza, moçada? Guerreiros! Guerreiros, guerreiros, guerreiros. Tem que fazer uma musiquinha, que aí a gente acostuma a falar de guerreiros. Então, dessa maneira, como vocês sabem, estamos fazendo os preparativos da Garbosa, viagem de final de ano. Vou lá para o Camboriú com ela, vai ser sensacional. Sabe quando você fica animado para ir? Ano passado eu não estava nem um pouquinho com vontade, mas esse ano eu estou empolgado para viajar. Ainda mais que eu sigo com essa capota style. Mas a capota ficou style, hein? Mas ficou style! Quem quiser ver em primeira mão, a primeira foto da Garbosa com a capota, o Diceu já viu. E achou massa! Quem quiser, capota aí que eu boto a foto lá na aba comunidade, beleza? Vai estar escrito assim ó, Hilux é Garbosa com capota, preparativos para viagem de final de ano. Vai ser assim a foto dela. Show de bola? E já que estamos no vídeo de sabadão, e vocês sabem que o vídeo de sabadão é um vídeo da família do BDA, literalmente. Não temos outra maneira de terminar esse vídeo, a não ser com a mensagem mais fofa do universo das gêmeas. É 10, é 20! É 30! É 40 mil inscritos! O canal do Tio Neto está bombando! Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. É um abraço, Tio Neto! Um abraço! Um abraço! Tchau! Então é isso aí, moçada. Guerreiros! Guerreiros! Então é isso, Guerreiros! Vocês! A Nilde está rindo aí, a Nilde que é a diretora do vídeo. Guerreiros! Não estou gravando o Pêner, você vê o Pêner ali falando. O Pêner é milionário, vocês não sabem, mas este é milionário. O Pêner é só para nós, né Nilde? Então, Guerreiros, o seguinte, final de semana chegou, novamente, passa com a família, inventa alguma coisa, compra um assado. Ó, tem um cliente nosso que faz assado no domingo, acabei de encomendar. Um Pêner de carneiro, um costelinho de carneiro, carneiro é bom, né? Já vou se domingão, carneiro. Beleza? Faça um assado, ou você faz o assado, ou encomenda. Enfim, o bom de fazer o assado, de encomendar, é que você tem tempo para ficar junto. Mas o legal de fazer é que você fica todo mundo junto lá fazendo. Rapaz, fica em família. Show de bola? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, ele abraçou. Corta, Nilde, corta. Corta, Nilde, corta. Corta, Nilde, corta.